Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. O sistema 2 veio depois, por isso que ele é 2, né? Ele tem as nossas funções psíquicas mais sofisticadas, por exemplo, raciocínio, abstração, lógica, sentido do tempo e, o que é muito importante, o autocontrole. É ele que manda, é ele que diz sim, não, depois aguenta um pouco e por aí vai.